Música Não, não resolve! Os militantes do Partido dos Trabalhadores e o Conjunto de Movimentos Sociais estão aqui hoje no Rio Vermelho participando desse espaço para falar um pouco contra a redução da idade penal e mostrando dados, organizando um discurso contra o encarceramento da juventude, principalmente a juventude negra, que o Congresso Conservador diz que é a juventude que mais provoca violência, quando não é verdade. Os jovens brasileiros, eles têm cerca de 8% do índice de homicídios. Quando a gente coloca também que esses jovens brasileiros, eles são punidos a partir dos 12 anos pelo ECA, isso mostra que o problema da violência, ele está muito mais casado com a vulnerabilidade social desses jovens e um debate mais amplo sobre essa política de drogas, de guerras drogas e uma política de segurança pública não focada nos direitos humanos, mas na criminalização de populações e não tem nada a ver com o encarceramento em massa da juventude. Então nós estamos aqui hoje contra a redução da idade penal, contra a PEC 171, por mais direitos. Estamos também lançando uma frente petista de políticas sobre drogas e direitos humanos, porque essas duas pautas elas casam muito bem. O debate das drogas no país hoje, ele encarcera um conjunto muito grande de jovens negros, mais de 50%. De 2012 a 2009 a gente tem um dado que é de um aumento de 146% do encarceramento de mulheres, vítimas acusadas de tráfico de drogas. Então a gente sabe que esses jovens, eles rodam porque eles são vítimas de uma guerra às drogas. e debater redução da idade penal, contra a redução da idade penal, e debater também uma nova política de drogas para o nosso país e uma nova política de segurança pública baseada nos direitos humanos e no empoderamento das pessoas.